e aqui no povoado galera tem uma quadra novinha que fizeram aí para os moradores olha vou fazer agora quantos gols quer que eu faço quantos gols beleza o devolva chegou aí para jogar galera agora o time vai ficar pelando aqui tá preparando para jogar vai jogar galera ali joga bom nota de uma 10 para ele receba todo mundo fala recebo um dois três receba e aí e aí e aí e aí e aí Riquinho mano, riquinho, tá liso Ele faz um sabonete Vem, vem, vem Vem, vem, vem Uou O que é bom cara? Bota o pé Tá lindo, Henrique Jogando pra caramba Vou botar pra ele pegar cerão no meu lugar, mas o melhor Devolva! 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 Jogo pegado, hein, pai? Peraí, nós estamos com um trançamento. Primeira vez que nós estamos jogando. Pra você estar assistindo aí. Pensar que nós jogamos há muito tempo. É a primeira vez. Trançamento tá bom, hein? Trançamento tá bom, hein? Trançamento tá bom. Aí, vai. É pro YouTube de quem é? Vou botar um número. Olha lá, tropa, esse cara que tem o medalha do mundo. E aí, como você tá achando do jogo? O jogo tá bom. Tá ligado. Manda um abraço pra vocês aí, Richard. Não jogo nada não, mas tá no meio rolando. Manda um abraço pra Richard. Manda um abraço pra Richard. Tu vai ser atacante do time, vocês. Atacante do time, pra você? Toca aí, pai. Vai fazer gol, caraca. Manda um abraço pra Richard. Eu não sei nem. Fala pombo. Um abraço pra vocês. Aí, Mel, ó. Você tem que torcer pro Riquinho fazer gol, viado. Torcer pra ele fazer gol. Só assim sai gol. Pode crer? Pode crer. Aham. Você teve chuva, mas saiu, bicho. Aí, você só saiu. Ei. Ei. Vocês viram aí, né? Pecado essa bola não ter entrado, entendeu? Viu? Tô batendo na trave. Ainda veio só dar pra mim. Pra que veio muito por alto. Devolva, caraca! Galera, é eu ou ele? Não, não. Esse aí não é eu, não? Não é, não. É Riquinho sim. É eu? É. E também tem aia. Ai, ai. Ai, duas. Duas. Por que tu fez isso comigo? Porque você... Aham. Aham. E ainda tem que ficar com o corpo do Ronaldo aí. Com o corpo do Ronaldo aí, viu? Também? Ó, Juiz. Vai dar isso. Você vai acabar? Você vai acabar? Você vai acabar? Eu vou expir esse cara aqui. Que ele tá muito... Qual? Esse cabelo pintado aí, é. Baixinhozinho. Ele tá o quê? Tá muito afobado. Ei, ei, ei. Ei, ei. Coce, todo por nada? Você tá muito posuddo. Você. Você tá muito posuddo. Tu. Tu tá muito posuddo. Tu. Tu tá se mojando do quê? Você tá se mojando? Você tá se mojando na torneira? Tá se mojando, é? Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Porra, vai, vai. E aí E aí foca nele não mano não foi que chegou a gente da minha frente não Vem De luva para luva É, caraca Que caça-rata Música Que caça-rata Que caça-rata Que caça- e a pessoa Que caça-rata Ai, caraca Saiu Esse é para a torcida Olha, para a torcida É Marquinha do fizer Boa, Boa, Boa! Se botar de frente para o gol, não perca o anão, pai! Eu sou imparável! Valeu, valeu, valeu! Foca aqui no anão, foca no anão aqui, não foca! Esse é o cara! Boa, boa, boa! Derruba esse cara, é? Derruba, Henrique anda pensando que aqui é bitinga? Como que é o nome da cidade? Batinga! Ai, 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 bicho, carlinho! Ei, ai, bato! Ei, bato! Ei! É isso aí, tropa. É isso aí, tropa. Receba, Riquio. Golaço. Olha ele aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Manda cair fora.